A chuva cai e o vento traz Esperanças do que um dia foi ao longo O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de tudo Não dá pra buscar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que o dia vai chegar Pra durar A gente tem que acreditar Um amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo rompado Pra durar A gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Viver é mais do que sonhar